Olá, estou aqui com o Gustavo Leme do Grupo Baungard para falar sobre evolução organizacional. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Gustavo, qual o momento que o Grupo Baungard vive hoje? O Grupo Baungard tem um grupo de 81 anos, familiar, que surgiu na Zona Norte. Ele é composto hoje por Vedacity, que é a nossa indústria, o ramo imobiliário que envolve hotelaria, o Shopping Center Norte, o Shopping Life Center e o Expo, e um ramo de agronegócio que tem mineração agropecuária. E o momento dele é de transição da família, do modelo onde eles estão como principal executivo, para um modelo de governança onde a gente está solidificando a entrada de CEOs de mercado e um reposicionamento da cultura e do momento de construção do futuro. E qual o papel do RH nesse processo? O papel do RH nesse processo é apoiar essa transição, para que seja uma transição que, de fato, ela preserve os valores da família, que nos trouxe até aqui, e ajude com a entrada dos CEOs e de outros profissionais de mercado, e dos atuais funcionários que carregam a história da empresa, a introduzir novos ingredientes culturais que tenham um foco maior em inovação e mercado. Então, o papel do RH é criar um ambiente propício onde a geração de conhecimento, de fato, ela seja valorizada. E, com isso, revisitar políticas, processos, programas, mas sempre com o pé no chão e trabalhando de maneira muito simples. E quais os desafios que vocês enfrentam nesse processo? Bom, em toda empresa familiar, o grande desafio tem a ver com a resistência, porque a história do nosso grupo não é diferente, é um grupo sólido e vitorioso. Então, mexer em time que está ganhando não é fácil. Então, a grande resistência está em saber, primeiro, entender o que nos trouxe até aqui. Então, quando a gente tem um diagnóstico cultural e a gente sabe o que a gente faz bem, fica muito mais fácil em reconhecer o que a gente não vai mudar. E, a partir disso, introduzir, de maneira muito colaborativa, ingredientes da mudança. Então, nós estamos construindo, por exemplo, novos comportamentos do grupo. A gente decidiu sair daquele conceito de competência para um conceito de comportamento. Fica mais fácil de explicar e mais fácil de construir. E esses comportamentos passaram a quase 40 pessoas discutindo, desde a terceira geração familiar, aos novos CEOs, a um grupo que a gente criou que se chama COPE, que do alemão significa exemplar, então é um grupo de mudança. E envolvemos também diferentes níveis hierárquicos da empresa para construir os comportamentos. Esses comportamentos, eles são a base para a gente discutir esse processo de mudança, de evolução da cultura. Então, com isso, a resistência à mudança tende a ser menor, porque a gente envolveu as pessoas para dialogar e construir o que a gente precisa mudar. Então, logo, o próprio processo de construção de comportamento foi um processo de tomada de consciência do que eu deveria começar a fazer, que eu não faço hoje. Do outro lado, a resistência de mudar também está porque a gente passa a valorizar mais a quem busca conhecimento. E todo grupo de sucesso, a tendência natural, é que as pessoas, elas investam muito mais tempo na empresa do que na própria carreira. Então, esse movimento de geração de conhecimento, que é alavancado pelos comportamentos, faz com que as pessoas entrem em uma zona de desconforto, de busca, e não mais de esperar que algo vai chegar da empresa. E esse movimento aí também gera resistência. Quando as pessoas vão entendendo que a busca de conhecimento alavanca resultado, e resultado alavanca crescimento na carreira e na vida, as pessoas vão pegando gosto por esse processo. Ok, muito obrigado. Eu acho que aconteceu uma mudancinha aqui. É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão